Olá, boa noite! Você escolhe e já está no ar e o assunto de hoje é educação básica de qualidade para todos. O segundo item da lista de oito metas do milênio assinado por mais de 190 países na ONU. E uma das metas que o Brasil não cumpriu. Você sabia que apenas 4,5% das escolas públicas do país tem todos os itens de infraestrutura previstos em lei? Isso é de um acordo com um levantamento feito pelo Movimento Todos pela Educação. Outro dado preocupante que saiu esta semana é que a má qualidade da educação base jogou o Brasil para a posição 83 no ranking de 130 países. E para falar um pouquinho mais sobre como anda a nossa educação, eu recebo aqui nos estúdios o secretário de Educação de Araçatuba, Luiz Carlos Custódio, que vai ser a nossa companhia desta noite. Está começando o Você Escolhe! E esse é um assunto que nós vamos conseguir fazê-lo em um só programa. Teremos dois programas para falarmos muito mais sobre educação. E para a gente começar o programa, nós montamos uma arte para vocês aí de casa, para mostrar quais são esses itens básicos previstos em leis. Vamos lá mostrar? Está aqui. Os itens básicos são acesso à energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, espaços para a prática esportiva e para acesso a bens culturais e artísticos, e também equipamentos e laboratórios de ciências. Essa fonte vem do Plano Nacional de Educação, o PNE. E o nosso secretário que está aqui, o Luiz Carlos Custódio, a primeira pergunta que eu faço é, as escolas básicas da nossa cidade, da nossa região, elas estão dentro desses 4,5% exigidos pela PNE? Na estrutura, na infraestrutura de saneamento básico, energia elétrica, que é quando o Plano Municipal Nacional de Educação, ele pensa o Brasil e pensa as suas disparidades. No caso específico para Arassatuba, com talvez rara exceção da questão de equipamento de laboratório, que nós temos alguns, não temos todos em nossas escolas básicas, né? Mas a gente cria acesso das crianças através de laboratórios de computação, enfim. Mas ainda não tem toda essa infraestrutura, sobretudo na questão ali dos laboratórios. Interessante. Vamos mostrar também, tem um outro gráfico aqui, sobre em comparação ao ensino fundamental, né? Tem esses dados aqui, por exemplo, tem o laboratório de ciências, isso aqui é entre 0% e 100%, né? 8,6%, quadras esportivas, 31%, como o senhor disse. E também água tratada e esgoto, 91,5%. Essa fonte do Movimento Todos pela Educação. Um lugar com uma infraestrutura adequada já ajuda o desempenho do aluno? Com certeza. Quando você tem a estrutura organizada e que você cria a possibilidade de acesso da criança, de pensar a ciência, pensar o laboratório, isso ajuda na formação e na sua educação também. Desses três itens, qual que é o mais importante que o secretário acha que tem que ser, assim, pontual? Nos outros dois, a quadra, ela tem um papel fundamental, importante, para você desenvolver a atividade física com as crianças, enfim, água tratada e esgotamento sanitário também, de fundamental importância. Eu acho que o município de Aracetuba não tem essa questão mais experimente que está resolvida. Mas o acesso a laboratórios, a gente tem uma dificuldade ainda. Isso precisa ser atacado, isso precisa ser melhorado. Nós melhoramos muito na nossa infraestrutura. Com outros materiais, com acesso de material pedagógico, lúdico, para a criança, ela possa brincar e aprender, sobretudo na primeira faixa ali, que é a educação infantil. Sim. Tem também um outro tópico aqui, que nós temos, que ele eleva um pouquinho, que são os dados dos itens básicos do ensino médio, também em comparação ao ensino básico. O laboratório de ciências, ele sobe, você vê que ele sobe para 43,9%. A quadra esportiva também, ela sobe para 31% e a água tratada, ela cai, né? Aí fica bem próximo, 37,9%. Esses dados, como o senhor mesmo disse, sobre o laboratório de ciências, isso também ajuda muito. Secretário, hoje, quantas crianças estão matriculadas de faixa etária de ensino? Na rede municipal, no ensino infantil, que vai de zero a cinco anos, são sete mil alunos. No fundamental, na primeira parte, que vai de seis anos até dez anos, nós temos mais de oito mil alunos. São aproximadamente 15 mil alunos na educação básica do município. Temos 64 escolas e um equipamento, assim, favorável para o ensino. Evidente que nós, já está num processo de desenvolvimento e algumas coisas nós precisamos avançar ainda. Nesses dois próximos programas, tanto esse quanto o da próxima semana, é esse a gente está falando mais da parte estrutural da coisa, né? Quais são as estruturas que o jovem hoje precisa para aprender? E aí, você que está do outro lado, não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre as ferramentas que muitas escolas estão utilizando para manter o aluno sempre ligado dentro da sala de aula e para ter muito mais gosto de ir para a escola. Não sai daí! Estamos de volta com o nosso Você Escolhe. E o bom uso de ferramentas, como a tecnologia, é um assunto que interessa muito aos diretores das escolas brasileiras. Mas ainda com a dificuldade de equipar os seus laboratórios, alguns educadores usam meios que vão além das aulas que conhecemos na grade curricular. E agora, a gente vai conhecer boas práticas das nossas salas de aula. Olha só! As expressões nas paredes não são só divertidas, mas também levadas ao pé da letra. Aqui, os alunos criam, interagem e experimentam conhecimento de uma forma bem didática. Os cadernos e os lápis saem de cena e quem ganha espaço entre os pequenos é a tecnologia. Com a ajuda do tablet, a aula de artes, por exemplo, fica bem mais interessante. É uma maneira diferenciada de você aprender, sabe? É uma maneira mais gostosa de você ter um lazer com seus amigos. Não assim um lazer de brincar, enfim. Mas assim, os professores sempre têm uma gincana em tecnologia, essas coisas. Então, a gente prefere mais ter aulas aqui para essas coisas mais diferentes do que ter aula na sala. O conceito chamado de Grow Up significa crescer e foi criado no ano passado. Desde então, todos os dias, pelo menos uma turma deste colégio particular em Arasatuba participa dessa prática criativa. E os resultados já são positivos. Para eles tem muito mais lógica do que você ficar só falando a respeito dessa teoria. Na verdade, meu caminho aqui não é ser um transmissor só de conteúdo, é ser o curador. Eles é que vão buscar essa interação, essa solução de problemas. E esse tipo de ensino atrativo não é só visto em escolas particulares, não. Nesta escola pública da cidade, os próprios alunos, junto com os professores, desenvolvem o conteúdo das aulas. Neste projeto semestral, especificamente, o tema desta sala é a sexualidade dos seres vivos. E os panfletos explicativos são feitos por eles mesmos. É uma forma mais divertida das pessoas aprenderem sobre a sexualidade. Muitas pessoas formam uma opinião sem saber sobre. Acham que é uma coisa errada, acham que é uma coisa que não deve ser feita, mas quando elas vão aprendendo, essa ignorância vai acabando. Mãos à obra e concentração são lemas levados bem a sério por essa garotada. O projeto se chama Eletivas. Nele, as disciplinas obrigatórias da grade escolar se juntam e formam uma nova matéria. A partir daí, temas diferentes passam a ser trabalhados em sala de aula. Nosso foco final, que aliás vai ser o foco da culminância, é sobre o HPV, que é o papiloma vírus humano. Que é muito importante a vacinação e a prevenção. Nesta turma de ensino médio, a história, a matemática e o português são transformados na matéria se essa moda pega. E os fatos, as contas e os contos saem dos livros e ganham nova forma de aprendizado, na prática. É muito importante, porque a gente tem vários conhecimentos, igual na história. A gente busca conhecer tudo sobre moda, todos os anos que passaram, desde os anos 40 até os anos 2000 e entre esses. Aí a gente busca também na matemática ter conhecimento em medidas, procurar ter um raciocínio. Então isso envolve tudo. Ela é voltada para a moda, mas utilizando a base nacional comum, português, a matemática, a história. Nós desenvolvemos atividades envolvendo pesquisa de moda, customização, reaproveitamento de alguns materiais. Esses outros pequenininhos aqui estão só no sexto ano do ensino fundamental. Já conhecem sobre a robótica. Ferramentas e alternativas que estão revolucionando o ensino do país. Dentro dessa proposta, o aluno é incentivado a pensar em seu projeto de vida, a construir o seu projeto de vida e buscar aí uma aprendizagem para que ele alcance este projeto. Bom, secretário, pelo que a gente viu, é a diferença entre tecnologia e criatividade. O uso das tecnologias, como o senhor vê o uso da tecnologia nessa fase da vida e principalmente, isso está distante do aluno, principalmente das nossas instituições públicas? A tecnologia é de fundamental importância. Nós trabalhamos na nossa rede, na secretaria, não dissociando dessa ferramenta fundamental para alavancar o ensino-aprendizagem. Nós temos laboratórios, temos notebook para as crianças, para estimular. Agora, também há outras práticas pedagógicas. A gente tem que ter uma preocupação nessa linha de humanização para o ensino, que o estímulo à criança, às tecnologias, com algum cuidado, para não individualizar. Porque senão ela cria um mundo à parte e ela não interage. E aí, então, a educação tem que ter essa perspectiva de você usar a ferramenta, mas também ela ter a perspectiva do humano, de interagir com as outras crianças, de fundamental importância a atuação do professor junto às tecnologias, mas também na mediação dos conflitos, das relações de sala de aula que há, para ele ter essa relação de ensino-aprendizagem. Então, as práticas de inovação pedagógica, elas são de fundamental importância para você ter esse atrativo da criança à escola. Acho que isso é extremamente importante. E a tecnologia, obviamente, tem que estar colocada. A criança hoje, ela fala com tecnologia, ela interage com tecnologia. Em casa, ela tem isso também? Em casa, enfim, ela tem acesso. Evidentemente que as crianças do setor público talvez tenham um certo limite em um determinado espaço. E aí a escola tem que criar isso para ela também. Mas o mais importante que eu penso que a educação não pode perder é que ela ainda precisa dessa relação do professor. Mesmo que você coloque tecnologia, que você use como uma ferramenta, o professor, a relação pessoal, o humano, ele tem que interagir nessa relação de ensino-aprendizagem. O que a nossa educação da cidade, ela oferece para os seus alunos e o que ela pode melhorar ainda? Eu acho que nessa área de tecnologia nós precisamos avançar um pouco mais. Nós já colocamos um pouco dessa tecnologia. Tem laboratório de computação, tem notebook, mas precisamos avançar um pouco mais. O que nós criamos para as crianças na educação infantil são os projetos chamados Fazer Encantos. Em cantos da sala de aula, nos cantos que a criança vai ter o espaço para a leitura, para se relacionar, para fazer outros tipos de atividade. Mesmo a pintura individual, que ela vai fazer maquiagem, enfim, de que ela manifeste a sua criatividade. E criança desde um ano, desde oito meses, um ano e meio, dois, três anos, na primeira fase da educação, chamada educação infantil. É um projeto que nós temos. Nós temos, por exemplo, um projeto interessante no mês de maio, que é a Semana do Brincar. Você traz toda a brincadeira tradicional, só não pode a brincadeira tecnológica. Não pode notebook, computador, celular. Então, ele vai pular corda, vai jogar amarelinha, vai jogar peão. São brincadeiras que criam a solidariedade, que você traz a percepção do outro, na perspectiva do humano. E nessa interação, você desenvolve habilidades e a percepção. Eu acho isso importante e fundamental. A outra questão, me parece bastante importante hoje na educação, é de que a criança tem que ter um espaço que seja acolhedor, que seja organizado numa perspectiva pedagógica. Nós vemos ali na matéria que as paredes são organizadas, ela tem um símbolo e a criança percebe isso. O espaço, ele educa. Sinais, né? Sinais. Essa organização, ele acaba contribuindo para a educação da criança. Então, isso é de fundamental importância. A outra questão é que a criança tem que ir para a escola e você tem que trabalhar na escola o conceito de felicidade. Ela tem que se sentir bem na escola. A escola não pode ser associada da vida dela. Então, ela traz esse atrativo e você faz essa contribuição para o desenvolvimento e para a aprendizagem. No âmbito geral, como que o secretário vê hoje a aprendizagem no Brasil? Na parte básica. É, na parte básica, nós temos um processo de universalização e você tem disparidades regionais, seja de salário de professor, de possibilidade de acesso. Então, o país é um país continental. Então, a gente precisa recortar um pouco isso para compreender o país na sua plenitude e trazer um pouco daquilo que nós vivemos no dia a dia. E eu estou falando aqui pelo município da minha responsabilidade. Eu acho que a gente tem um projeto interessante de ensino e aprendizagem. Ele precisa ser um pouco aperfeiçoado e a educação é um processo que você vai aperfeiçoando, mas que você coloca a criança como um grande ator, como o grande protagonista do ensino. E precisa ser pensado dessa forma. Ela não pode ser dissociada. Nessas oito metas que nós temos do milênio, e essa é uma das que a gente não cumpriu, por que o Brasil ainda não chegou lá? Por que nós não atingimos o nível de qualidade? Porque a universalização, ela traz esse conceito também dentro de você ampliar o acesso para a criança sem perder qualidade. Eu acho que esse é um grande desafio para o Brasil e para a educação. Penso que focar a educação base é alavancar a questão do desenvolvimento. Nós não vamos ganhar o jogo do desenvolvimento. A gente não vai se tornar grande potência se nós não ganhamos o jogo aqui com as nossas crianças na educação básica. Isso é fato. Todos os países que chegaram a um patamar grande desenvolvimento de tecnologia, ele teve um envolvimento muito grande, um investimento muito grande nessa formação da criança. Para você que está assistindo o nosso programa, você escolhe, está ligando a TV agora, nós estamos recebendo aqui o secretário de Educação de Arassatuba, Luiz Carlos Custódio. Estamos falando um pouquinho sobre a educação básica universal. Eu queria saber uma coisa, secretário. Segundo estudiosos, o Plano Nacional de Educação, para o sucesso dessa meta, precisaríamos de ter escolas atrativas. Na sua visão, como seria uma escola atrativa para os jovens? Primeiro, uma escola acolhedora. A criança tem que chegar na escola e se sentir acolhida. Você tem que ter um corpo docente, você tem que ter uma estrutura pedagógica, ou a direção da escola tem que estar envolvida nesse processo de acolher essa criança. Esse acho que é o primeiro momento. A organização do espaço da escola tem que colocar esse sentido, essa perspectiva. Aí depois, então, na questão pedagógica, você tem práticas mais inovadoras. Eu acho que a criança tem que participar. Tem que sair daquele processo de que a criança é um depósito, de que nós vamos colocar as coisas que ela vai aprender. Na verdade, ela vai nos ensinando também. As experiências pedagógicas que nós temos na secretaria, a gente aprende muito com as crianças. Bom, eu sei, secretário, que temos quatro novas unidades que tivemos melhorias. Eu vou pegar até usar aqui, que é o ETEMP, Ivo Tose, Verde Pai e Porto Real. Como que o senhor vê os benefícios dessas melhorias dessas quatro escolas, desses quatro bairros? Então, são 230 vagas cada escola, cada creche. Dado o problema que nós encontramos do acesso dessa criança de 0 a 3 à creche, e que ela fica no tempo integral, pensar no planejamento dessas quatro escolas, desses quatro bairros, é buscar resolver os problemas que estão colocados. Foi com essa intenção. Então, a melhoria, ela vai chegar ao acesso da comunidade para essas escolas. Tem que ressaltar que na educação infantil, a criança, ela chega de manhã às sete horas e vai embora às dezoito horas. O acesso para essa criança, ele é em tempo integral. O financiamento é para isso também. Então, nós estamos dando a oportunidade a essas crianças, que fiquem mais tempo na escola. Quanto mais tempo ficar na escola, menos violência, menos droga, menos desvio do ser humano. Então, essa é a perspectiva de uma educação que acolhe, que inclui, que traz a criança como protagonista dessa relação do ensino-aprendizagem. A educação é um assunto que, se a gente deixar, nós vamos assim por muito, muito tempo. Aliás, temos um outro programa falando sobre educação na próxima semana. Mas antes, nós temos aqui o nosso diálogo aberto. É uma frase que vem do Daniel Cara, que é coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E ele disse o seguinte, que o Plano Nacional de Educação é uma lei que depende de desempenho da trajetória. Se não implementa no início, não chegará até o fim. Sim. Isso é legal, né? É, tem que começar, né? Você tem que ter uma base. Você tem que ter uma iniciativa, você tem que ter uma base. O plano são para 10 anos, né? Então, ele foi instituído em 2014 até 2024. Nós temos 10 anos para implementar essas 20 metas do Plano Nacional de Educação, que virou o Plano Municipal de Educação também. Secretário, muito obrigado. Obrigado. Semana que vem a gente vai voltar para falar mais ainda sobre esse assunto. E a nossa roleta, ela foi às ruas. E nós também pegamos a opinião das pessoas, mas isso é para a semana que vem. E nós vamos falar mais ainda sobre o Ensino Básico Universal, que é uma das metas do nosso programa, do Você Escolhe Que Volta. Na próxima semana, trazendo mais discussões e falando bastante ainda desse assunto que mexe com os pais, com os avós, com os filhos, com todo mundo que é educação. A gente se fala no próximo sábado. A gente fica aqui e você continua com a gente também no nosso portal www.sbtinterior.com. Lá você pode rever o nosso programa, ver as nossas enquetes e muito mais. A gente se fala. Até a próxima semana. Tchau.